Música 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 Quem sabe canto, véi! Música 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 Desculpa por te magoar Eu perdi Nem sei como explicar Eu perdi Nem sei como explicar Música Sai daqui Não me venha Com essa desculpa Música De que bebeu E beijou aquela vagabunda Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Aprendi Aprendi E não vou mais quebrar minha cara Espera aí Vai sofrer em me ver Vai sofrer em me ver Amor Por favor Não vá Se você me deixar Se você me deixar só Eu vou pegar Diga-me que vai voltar Não 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 Nunca mais vou te enganar Não 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 dá Viver sem vocês não dá Não 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 me venha com essa desculpa De que bebeu De que bebeu E beijou aquela vagabunda Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu aprendi Eu aprendi E não vou mais quebrar minha cara Espera aí Vai sofrer em me ver Amor Por favor Não vá Se você me deixar só Eu vou virar Diga-me que vai voltar Não 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 Nunca mais vou te enganar Não 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 Viver sem você amor Por favor Não vá Se você me deixar só Eu vou virar Diga-me que vai voltar Não 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 Te caí, eu errei Te perdi, vacilei Desculpa por te magoar Eu bebi, nem sei como explicar Sucesso, paixão VIP pra vocês Tanta gente me julgando, tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou Só quis Diz aí! Quantas vezes eu pensei em você, querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois Fortaleza, canta sua voz Diz! Nunca foi Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi E quem te merece, nunca te faz chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra A gente se livra Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor E quem te merece, nunca te faz chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra A gente se livra Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra Tanta gente me julgando, tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me julgando, que a gente não perde Mas o tempo me mostrou, que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você, querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois Pois que existia vida Canta aí, vai, diz Não teve Nunca foi Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi E quem te merece, nunca te faz chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi E quem te merece, nunca te faz chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida, que a gente não perde A gente se livra É bem melhor falar a verdade Que depois, que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir Mas quero ouvir de você Não fez nada Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar, que a gente não perdeu Em primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Não precisa falar Tô vendo a sua cara Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Faz assim Em primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar, você some Segundo lugar, você some Segundo lugar, você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Você tá com ela Ainda gostando dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Que lindo João Pessoa! Calor da paixão A chama do sucesso É, quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás Você nem se importava Agora você vem dizendo Que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu Todos já sabem que o seu amor sou eu Agora vem chorando Agora vem chorando Agora vem chorando Amor profundo foi o meu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Voltar 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 Eu passo e vejo você Me dá Que eu te perdi amor Coisas que a gente comprou O nosso noivado você desmarcou O que eu vou fazer pra te esquecer amor? Tanto que eu te amei mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Tanto que eu te amei mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Eu passo e vejo você Beijando ela e eu fico sem jeito Me dói pensar que eu te perdi amor Coisas que a gente comprou Coisas que a gente comprou Coisas que a gente comprou O nosso noivado você desmarcou O que eu vou fazer pra te esquecer amor? Tudo que eu te amei mas você não me deu atenção Meu coração Meu coração Sem você, meu amor Quanto que eu te amei Quanto que eu te amei mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Paixão, filho Paixão, filho A paixão que contagia a vida Tudo que a gente viveu A nossa história você esqueceu Mas eu não te esqueci Você está em mim Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Meu coração Sem você, meu amor Tanto que eu te amei mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Meu coração não tem razão pra sobreviver Meu amor Encontrei ela É ela toda bonitinha de roupa colada em uma liça amarela Daí parei minha nave Vi que ela tava afim Num volume mais alto com o xim do MCG Quando eu te olhei Quando eu te olhei eu já fiquei apaixonado Faço que eu faço Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver juntos Grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Você, meu amor É você, meu amor Eu vou ouvir Eu, meu amor Eu, meu amor Faça o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver juntos, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei E por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Isso é banalão, amigo Dá um grito então quem gostou, aí Obrigado, meu povo Calor da paixão A chama do sucesso Me traiu porque quis E vai pra se abrir Perdeu meu amor Ganhou meu desprezo Quem enganou Não vou te perdoar E quem amar não trai Você não sabe amar Você era meu amor Sai da minha vida E teu amiga como ela Não precisa de inimiga Você era meu amor Sai da minha vida Sai da minha vida E teu amiga como ela Não precisa de inimiga Fica aí com ela Você é um cachorro Você é um cachorro E merece uma cadela Fica aí com ela Você é um cachorro E merece uma cadela Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso Você é um cachorro Me traiu porque quis E vai pagar o preço Perdeu meu amor Ganhou meus preços Você me enganou Não vou te perdoar Se quem amar Se quem amar não trai Você não sabe amar Você era meu amor Você era meu amor Sai da minha vida E teu amiga como ela Não precisa de inimiga Você era meu amor Sai da minha vida E tá sem teu amiga Como ela Não precisa de inimiga Fica aí com ela Você é um cachorro E merece uma cadela Fica aí com ela Você é um cachorro E merece uma cadela Fica aí com ela Você é um cachorro E merece uma cadela Fica aí com ela Fica aí com ela Você é um cachorro E merece uma cadela Mas que tá show, hein? Pode ficar aí com essa casela Quem sabe canta, vem! Isso aí, eu errei Isso aí, eu errei Desculpa por te magoar Eu perdi, nem sei como explicar Eu perdi, nem sei como explicar Boa noite, meus amores! Sai daqui, não me venha com essa desculpa De que bebeu e beijou aquela vagabunda Que eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Aprendi e não vou mais quebrar minha cara Espere aí, vai sofrer em me ver continuar Amor, por favor, não vá Se você me deixa só Eu vou virar Diga-me que vai voltar Não, 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 não dá Nunca mais vou te enganar Não, 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 não dá Viver sem vocês não dá O nome dela, Dânia Santiago O nome dela, Dânia Santiago Sai daqui, não me venha com essa desculpa De que bebeu e beijou aquela vagabunda Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Eu odeio traição Você não vai ter meu perdão Aprendi e não vou mais quebrar minha cara Espere aí, vai sofrer em me ver Amor, por favor, não vá Se você me deixa só Eu vou virar Diga-me que vai voltar Não, 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 não dá Nunca mais vou te enganar Não, 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 não dá Viver sem você, amor Por favor, por favor, por favor, não vá Se você me deixa só Eu vou virar Diga-me que vai voltar Não, 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 não dá Nunca mais vou te enganar Não, 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 não dá Viver sem você não dá Te caí, eu errei Te perdi, vacilei Desculpa por te magoar Eu bebi Nem sei como explicar Calor da paixão A chama do sucesso As vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder Se eu pudesse Se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar Os meus pés no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retomar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Calor da paixão A chama do sucesso Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retomar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós Para consertar Para consertar o que errei Para te mostrar Que hoje Estamos a só Estamos a só Você não consigo doer Tô sentindo Tô sentindo a sua falta Eu errei A gente brigou A ficha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu A casa caiu Você acabou Você acabou de perder Eu morrer Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou De perder sua mulher Depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou De perder sua mulher Acabou Não acabou, não Acabou 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 O nome dele é Luan Andrade O nome dela é Mauro Solta a banda logo Boa noite Fortaleza Vem se apaixonar meus amores Vem se apaixonar Eu queria te contar aquela coisa Que fiquei de falar aquela noite Gaguejo e não consegui terminar A coragem foi embora Não consegui te falar Eu queria tanto e sempre adorado Não vi que não tem nada engraçado Só os abafei, não precisa aceitar Puxo da nossa amizade, mas podia me... Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você decifrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas não vou sorrir se prometer e me jurar Não me deixar por nada nesse mundo Converto ainda, sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonada Todos choram assim porque eu amei E vai virar rotina E vai virar rotina E vai virar rotina E vai virar rotina Canta o gritinho dos apaixonados!